Quem estiver esperando Colán Preto e filme ruim, esquece. Uma das maiores perguntas dos fãs da Marvel na história desse cinema é o que vão fazer com os mutantes. Como é que eles vão ser apresentados em um mundo que já está todo esplanado, né? Até as origens a gente viu agora em Eternos. Como é que a gente vai conseguir colocar mutantes? Mutantes precisam de contexto. Começou no Disney Plus Day. De que lado ficarão? Dos humanos ou do nosso? Meu povo, Guenta Matheus Val, sou eu. E vocês sabem que aconteceu o Disney Plus Day recentemente. Eles mostraram várias coisas, projetos que pretendem trabalhar ao longo desse do próximo ano e até em 2023. E a gente vai falar aqui nesse vídeo das animações da Marvel porque através das animações eu quero chegar em X-Men. Como é que eu vou fazer isso? Só pra começar, X-Men de 1992, aquela série clássica, linda, que foi o que me apresentou a esse universo mutante de verdade. É por isso que eu gosto tanto de X-Men até hoje. Porque eu cresci assistindo o desenho na Globo, assistindo o desenho, sei lá, na TV a cabo que passava também. Tudo meio bagunçado, mas foi a partir daí que eu fui procurar os quadrinhos. Foi a partir daí que eu comecei a gostar mais também do Homem-Aranha, que faziam a série parecida ali. E tinha até crossovers das duas séries. O Homem-Aranha! Diga-nos, por que está aqui? Não é da sua conta. Quem são vocês, afinal? Essas séries eram fantásticas. Eu acho que não tem nenhuma melhor. Elas estão no Disney Plus atualmente e não é à toa, não. Antes do Disney Plus virar um streaming real, antes dele ser lançado, ele era planejado. Aí falavam, não, a gente vai lançar o streaming da Disney, vai ter tal coisa. E tinha um projeto desde o início, eu lembro muito bem quando anunciaram isso, que era trazer essa série de volta. Essa série dos anos 90 dos X-Men, essa animação. Porque ela é muito cultuada até hoje. Apesar de ter tido um final meio estranho e com uns desenhos muito capenga. Certamente você tem negócios mais urgentes a tratar do que cuidar de um velho amigo. Não há nada mais importante. Pois bem, nesse projeto falavam até de trazer parte da equipe, quem pudesse trabalhar, e que trabalhava naquela época já nessa animação, pra deixar cada vez mais e mais fiel. Talvez o traço, talvez o estilo, pra galera copiar, né, como eles faziam. E agora foi confirmado finalmente. Eu tava já achando que tinha sido um rumô, um negócio que tinha vindo na minha cabeça, que eu inventei num sonho. Mas não era, meu povo, era real. E eles anunciaram isso com o clássico meme do Wolverine, olhando a foto. Só que o que é curioso, é que essa nova série, né, os novos capítulos, não é uma nova série, vai continuar. Aquela que acabou com o Xavier indo embora, com o Império Chiá e coisa e tal. E o Magneto assumindo os X-Men, tô dando spoiler, mas é um spoiler de um desenho antigo. Pelo amor de Cristo, vocês não souberem disso, mas foi mais ou menos assim que acabou. Pois bem, ela acabou de ser exibida em 1997, de 92 a 97. E tá com o nome lá, X-Men 97. Por que isso? Porque parece que havia planos de fazerem realmente uma temporada a mais. Ou de continuar, sabe, sei lá, se eles pensavam como a última. Que acabou não sendo feita, foi cancelada. E essa nova série vai ser a continuação direta, porque eles já tinham mais ou menos uma ideia do que iam fazer. Tá ligado, meu povo? Olha como é massa esse projeto. Só que ele tá com uma diferençazinha aí. Agora a Marvel é muito mais do que ela era naquela época. X-Men era basicamente o que a Marvel tinha de sucesso. E Homem-Aranha, nos anos 90. Tanto que foi aquela época em que venderam os direitos, que até hoje tá essa putaria merdonha aí da Sony e da Marvel tendo que fazer acordo pra manter o Homem-Aranha nos filmes do UCM. Foi nessa época, dos anos 90. Era lá que ela tava falindo. Só que fez sucesso. E conseguiu manter esse sucesso agora, sei lá, quantos anos que a Marvel tá fazendo? Mais de 13 anos, tá fazendo sucesso aí no cinema. Absurdo, né? Mios e rios de milhões de dinheiros. Milhões de dinheiros. Saiu o dedo no nariz. Pois bem, o lance é que agora está vindo essa nova série, mesmo sendo uma continuação da antiga, com a marca Marvel Studios. E isso é muito, muito sério, meu povo. Outras animações foram anunciadas recentemente aí pro Marvel Studios. A gente teve a primeira delas, feita pelo Marvel Studios, que foi qual? O Aref. O Aref tem todos os episódios aqui em cima, ó. Dá uma clicada se você quiser ver, que eu falei episódio por episódio de O Aref, e tá bem legal. Essas análises dos episódios das séries da Marvel, eu tenho feito capítulo por capítulo, semana por semana, e vou continuar fazendo, mas vocês têm que dar essa força, né? Então vamos assistir. Aliás, se vocês querem dar uma força mesmo, dá like nesse vídeo logo, que eu vou continuar falando dos X-Men, porque isso vai ser ligado ao cinema. Mas dá like, compartilha, faz o que tiver pra fazer, e se inscreve se você não for inscrito, né? Porque a gente tá de portas abertas pra vocês, eu e todos os mutantes, tá vendo eles aqui? Nem eu. Mas certo, o Aref se passa dentro do universo Marvel, ok? Também chamado atualmente de multiverso Marvel, depois de tudo que o Loki e a Sylvie aprontaram lá na série, vocês sabem muito bem o que foi. Se não sabem, é bom assistir, porque a série é boa. E o Aref mostrou vários universos, mas todos baseados nos filmes. Isso é que é importante. Se passa dentro dos filmes ainda. Conta para os filmes. Assim como todas as outras animações que vão vir com o selo Marvel Studios. Vai vir aí Iron Groot, que é uma animação que vão ser curtas, tá ligado? Do Groot. Eu acho que vai ser uma coisinha mais fofinha. Duvido muito que influencie em alguma coisa no universo Marvel. Mas vai ser legal, né? Ver o Groot é sempre divertido e vende brinquedo, né? É igual Baby Oda, meu amigo. Groot. Botou um Groot ali de calção de banho, opa! Vendeu milhões. Botou Groot de qualquer coisa, vende. O Aref foi confirmada a segunda temporada. Até aí tudo bem, já sabia até faz um tempo. Pegando carona em O Aref, também anunciaram Marvel Zombies, que provavelmente vai se passar dentro daquele universo que a gente viu um capítulo dentro da temporada de O Aref da primeira, né? Que era com os zumbis Marvel, uma série clássica dos quadrinhos, que é recontada e contada novas histórias constantemente, onde os heróis acabam virando zumbis, muitos deles vilões. E a gente viu isso também em O Aref. E agora vai virar uma série própria, porque a galera curte muito zumbi, né? É, a verdade é essa. É porque não convivem. Se conviver, assim, o cheirão do zumbi aí, como é que convive? É pior que suvaqueira. E a principal delas, e a mais empolgante pra mim, foi a animação do aranha, do teioso, do cabeça de teia, do amigão da vizinhança, Spider-Man Freshman Year, que provavelmente vai mostrar o início da carreira desse Peter Parker do Tom Holland. Olha que legal isso, meu povo. A gente sabe que o Peter Parker do Tom Holland estreou direto em Guerra Civil, com o Tony Stark indo pegar ele, porque precisava de reforços pros vingadores que estavam capengas. E acabou piorando tudo, né? Mas isso aí não vem ao caso. Esse é você. Hã? Ah, não. O que você quer dizer? Mas a gente já tinha visto que antes ele teve uma vida de herói. Não foi, assim, famoso. Ele ficou bem mais famoso depois de Guerra Civil, né? No mundo, lá no universo deles. Mas tinha aquela vidinha com aquela roupa esquisita que ele usava, improvisada e tudo mais. E nunca mostraram isso nos filmes. Aliás, nunca mostraram nem ele sendo picado pela aranha. Foi mordido por uma aranha. Ela pode me morder. Ai, deve ter doído muito, né? Ah, deixa pra lá. Mesmo que tenha doído, eu deixo morder. Talvez. Doeu muito. Aranha morreu, né? Tudo isso a gente vai ver nessa série nova. É tipo contando o passado recente desse cara, mas um passado que a gente não viu. Eu acho que deviam fazer cada vez mais isso. Histórias que não foram contadas, que só foram pinceladas nos filmes. Taca mais, taca mais. Acho que é muito bom e a galera vai se interessar. E provavelmente deve ter o Tom Holland dublando, né? Mas o que é importante? Todos fazem parte do universo Marvel. E essa animação dos X-Men agora vem com o selo Marvel Studios. Então a história dos mutantes vai ser essa? Do desenho dos anos 90? Não. Eu acho que não. E eu explico por que não. Nessa história dos anos 90, o mundo conhecia os mutantes. Existia o preconceito. É muito, muito trabalhado. Como todo X-Men deve ser trabalhado, né? Qualquer produção que envolva essa marca. Que o principal motivo dos X-Men existirem é essa questão, né? O preconceito. As pessoas que não aceitam o diferente. Essa é a história base dos X-Men. E quem acha que... Ah, estão botando política aí no meio dos meus heróis. Não. Sempre teve. E sempre teve questões políticas no meio. Tinha o senador Kelly, lembram disso? Então, assim, se você acha que é lacração essas coisas, não assista e não goste de X-Men. Que é a base. Mas não dá pra colocar esses X-Men nesse mundo do UCM. O mundo do UCM tem Capitão América, tem tudo aquilo, mas nunca falaram em mutantes. Até falaram Nick Fury na cena pós-créditos do Homem de Ferro 1. Primeiro filme do UCM em 2008. Mas foi cortada. A única cena dos mutantes que realmente foi falado. A gente sabe que existe o Ursa Maior, né? Que aí apareceu em Viúva Negra. É um mutante, não é? Vamos saber só lá na frente. Mas enfim, meu povo. Por que que eu tô falando que esses vão ser os X-Men dos filmes? Essa galera dos anos 90, que tava lá, vampira super poderosa, voando, né? Que ela tinha acabado de pegar os poderes de quem? Carol Danvers. O Wolverine com o Collan amarelo. Ciclope como líder de... Eu acho que eles podem sim colocar, aproveitar isso nos filmes. Por isso esse destaque. Por isso o Marvel Studios tá trabalhando com essa série. Não teria lógico o Marvel Studios trabalhar e depois fazer uma coisa completamente diferente no cinema. Então acho que vai fugir muito da Fox. Fox não aproveitou essa ideia que era muito boa. De pegar uma série de sucesso e tentar trazer a essência dela para os filmes. É isso que eu acho que vai acontecer. Vou tentar copiar mais ou menos o que fazia sucesso, o que faz sucesso até hoje. Porque é muito boa. Se você assistir a série até hoje, ela não ficou datada. Quanto à série nova, eu acho que eles podem aproveitar mutantes que não foram aproveitados nos anos 90. Noturno eles nunca aproveitaram. É um mutante muito bom e conhecido. Psylocke. Colossus foi pouco aproveitado. E agora que o Colossus faz mais sucesso depois de Deadpool. Enfim, acho que o desenho tem muito o que se trabalhar aí. Porque pouco foi explorado, principalmente essa questão de personagens. Agora, nos filmes, imagina aí. Eu só não sei ainda. O meu maior medo é saber como vão apresentar esses mutantes. Como eles vão surgir. Já que eles precisam desse background, né? Já que eles precisam dizer, ah, mutantes existem. Eles viviam escondidos porque acontecia preconceito. E nada disso pode ser feito mais no UCM. Se usarem multiverso, eu não vou gostar. Já falei isso aqui e repito. Não. Anda! Estamos perdendo o jantar! Eu não disse! O caminho está livre! Mas é isso, meu povo. O Marvel Studios agora deve trabalhar nesse sentido. Prepara aí. Eu faço uma aposta, viu? Dessa vez eu aposto que vocês quiserem como vai ser bem parecido. Várias referências e musiquinha. Vamos ver essa música na série nova e vamos ver essa música no filme. Eu aposto que o Kevin Feige vai fazer isso. Nem que não seja no primeiro. Ele guarda pra um momento. Tô tão feliz com isso. Tô tão feliz com isso. Tô tão feliz com isso. Nova Studios. Vai apostar no que eu acabei de apostar. X-Men do cinema vão ser baseados nos anos 90. Não tenho nem dúvida. Esse foi o maior segredo que o Marvel Studios mostrou ali. Deixou a pista. E não tem ninguém falando disso na internet. Só eu, né? Ainda bem que eu tô aqui pra vocês. Com vocês. Pra vocês. Sei lá. Tanto faz. Mais um vídeo pra conta. Fui. Na 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 na.